Na calma de uma lua do Xingu Debaixo do mistério do Equador A história que um cacique me contou Sozinho numa rua de Paris O brilho aventureiro de um olhar Espíritos ciganos, todos nós O sol em Nova Delhi de manhã É o mesmo que ilumina Amistadão E brilha nas rencheiras do Irã O frio solitário de um iglu O abraço companheiro de um amigo Esquimó E na verdade nunca estamos sós O povo do planeta somos nós Meninas lindas do Afeganistão Crianças numa praia do Japão O Taichi nas praças de Pequim Chorando o coração da África Na vibração dos filhos de amor Cantando a esperança e não a dor No fundo todos os deuses são iguais As línguas, as línguas e as religiões E aí Acompanha Acompanha Tchau, tchau.